Oi para todos, eu sou o Daniel Curi, do Míster Charuto. Nosso vídeo hoje, vocês já viram o tema, eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu com o Instagram do canal e um pouco sobre cigares e mídia social. Provavelmente vai ser um vídeo curto, não vai ser um vídeo muito longo, não é um tema muito extenso, então não acendam um Churchill para assistir. O mesmo Robusto deve ser um tempo menor do que até a formada de um Robusto. E eu quero, a primeira parte do vídeo vai ser sobre o Instagram, o que aconteceu. E esse vídeo, essa parte aí do Instagram é mais para responder apropriadamente as perguntas que eu recebi a respeito do Instagram, muita gente perguntando. E eu respondi muito superficialmente, em parte porque eu não sabia logo no início, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, e depois porque eu não sabia qual seria a solução escolhida. Agora já está tudo certo, então vamos lá, vamos contar essa história. Eu fui para o Brasil mais ou menos no início de, lá para o dia 10 de fevereiro, foi até quando teve aquela fumada do grupo do Mr. Charuto, e uns dias antes de eu ir, eu notei que o Instagram estava muito devagar, poucas pessoas, novas pessoas seguindo o Instagram. As fotos que eu postava não tinha comentário, não tinha nenhum like, nenhum coraçãozinho daqueles. Falei, bom, perderam o interesse, sei lá. Mas aí, quando eu estava no Brasil, eu recebi um e-mail do Instagram, um e-mail oficial. Eu vou até colocar ele na tela para vocês, e vou olhar ele aqui no meu computador, porque aí a gente pode ver junto exatamente o que eles me mandaram, e vocês vão entender na plenitude a situação. Então vamos lá. Na primeira linha aí, está escrito mais ou menos o seguinte, nós agora classificamos, vamos chamar de classificamos, o conteúdo abaixo que você postou no Instagram como indisponível para usuários, isso está na primeira área grifada aí, highlighter de amarelo, no país que foi bloqueado. Vocês podem ver aí logo na segunda linha, o primeiro bloco amarelo, blocked country, quer dizer, não divulgar o nome do país. E esse bloqueio aconteceu baseado numa denúncia de terceiros de que o conteúdo viola os direitos deste terceiro ou, e ou, a lei local. Logo abaixo está escrito arroba Mr. Charuto. Então, essa foi a informação que eu recebi deles. Imediatamente eu pedi esclarecimentos, respondi ao e-mail, e busquei informação com pessoas que trabalham com isso, que é o que eu conheço, e, obviamente, eu não recebi nenhum tipo de resposta, não houve nenhum tipo de informação mais detalhada. Então, o fato é, o Instagram do canal Mr. Charuto, que se chamava Mr. Charuto, não está mais disponível no Brasil. Eu verifiquei a minha conta, a minha conta está em perfeitas condições, ela tem todos os checks verdes, ela não infringiu nenhuma guidelines, nenhuma coisa da comunidade, não foi contra nenhum dos princípios da comunidade, e ela continua sendo acessada fora do Brasil. Tem seguidores, no Instagram são seguidores, tem seguidores aqui dos Estados Unidos que chegaram recentemente, os posts continuam sendo vistos, comentários de gente que está no Caribe, na República Dominicana, pessoal envolvido com o Charuto, e especialmente de países que falam a língua portuguesa, Moçambique, Angola e alguns outros que eu não me recordo, Portugal, evidentemente. Então, como eu não violei nenhuma regra da comunidade, ficou claro que foi feita uma denúncia contrária à existência do Instagram Mr. Charuto. Eu acho que em respeito a 3.700 pessoas praticamente, vocês podem ver aí um screenshot do meu telefone com o número de seguidores no Instagram, eu criei um novo Instagram. Esse Instagram agora, ele se chama Canal Mr. Charuto. Aqui embaixo vai aparecer exatamente o termo que vocês podem procurar no Instagram se quiserem seguir o novo Instagram do canal. Eu acho legal fazer isso, eu acho que é, como eu disse, um respeito a quem se interessou pelo conteúdo anterior, que agora a pessoa está privada de acessar esse conteúdo. Então, vamos começar de novo. Eu ali também anuncio os vídeos. Então, eu sei que tem muita gente que segue os vídeos a partir do Instagram, que foi o tipo de pergunta, de meio de reclamação que eu recebi. Ah, você não está mais anunciando os seus vídeos no Instagram e tal. Então, para essas pessoas que usam o Instagram para acessar o canal, ficar em dia com o que eu estou fazendo e tudo mais, eu criei esse novo. Procurem por esse termo, Canal Mr. Charuto, que vocês vão acessar o novo. Por favor, assinem ou passem a seguir e compartilhem. Coloque nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, que você faz parte de Charutos. Talvez nas suas outras mídias sociais, se você se sentir confortável fazendo isso, vai ajudar um monte de gente a ter novamente contato com o que eu estou fazendo. Agora, aos denunciantes, eu queria pedir que, por favor, entrem em contato comigo, se houver algum problema, alguma coisa, alguma possibilidade. me mostrem o que eu estou infringindo, como eu estou prejudicando vocês, que eu vou ter maior senso de justiça para não fazer isso. A minha intenção não é prejudicar ninguém. Então, para você não prejudicar 3.700 pessoas novamente, converse comigo, a gente bate um papo e resolve isso, tenho certeza, da melhor maneira possível. Hoje não tem nenhum vento aqui na garagem, está bem parado o ar. Então, a fumaça está se dissipando com bastante dificuldade. Bom, nessa segunda parte do vídeo, eu quero falar de cigarros e social media em geral. Eu já fiz um vídeo sobre Charutos e o YouTube, eu vou até colocar o card aqui, se você não assistiu e se interessar, pode ser que você ache interessante esse vídeo. E agora eu quero falar de mídias, mídias sociais como um todo, não especificamente o YouTube. A gente sabe que todas as social media não são muito amigáveis à questão do tabaco. Elas não aceitam muito bem alguns temas e o tabaco é um dos menos aceitos, que é a maior barreira. E a gente sabe também que todas as marcas em provavelmente todas as lojas, as pessoas que vendem charutos mais informalmente, elas usam social media para tudo. Incluindo aí, nesse grupo de pessoas, as pessoas, e eu me incluo nesse grupo, as pessoas que falam sobre o charuto, seja qualquer que seja a intenção dessa fala, desse conteúdo, que é a compartilhar. Sem a social media, não existiria essa forma de manter contato com as pessoas, de ensinar e aprender uns com os outros. Então, tem aí o seu lado, que eu acho maravilhoso, está certo? Mas também é usado, pelas empresas e pelos revendedores, para promover, fazer vendas, fazer promoção. Talvez seja aí um ponto crucial também, que a social media não é muito fã de charutos. Mas a gente sabe, há todo um patrulhamento, toda uma ideia hoje em dia de anti-tabagismo. E isso tudo, seguramente, pauta as mídias sociais de uma maneira tal que elas concordam com essa... tratar o tema tabaco dessa forma mais cerceadora. Então, para entender o que está acontecendo nesse cenário de social media e cigares aqui nos Estados Unidos, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Voltar aí para uns seis anos atrás, mais ou menos, que exatamente na mesma época, duas coisas aconteceram. A primeira foi essa consolidação da social media como um instrumento de venda, de lucro e também de contato entre as pessoas em um tema. Você gosta deste ou daquele tema, você vai encontrar a sua tribo na social media. Todo mundo sabe disso. E o charoto foi embora nessa história. E também, nesse mesmo período, há uns seis anos atrás, mais ou menos, a FDA, que é Food and Drug Administration, é um similar à Anvisa no Brasil. Aqui, ela cuida food, de comida, tudo que é consumido pelos americanos, inclui tabaco, cigarros, charutos, e aqueles eletrônicos e tudo mais, e comida também, evidentemente. esse órgão governamental, nesses seis anos atrás, fez um movimento, talvez, muito agressivo contra os charutos que a gente fuma, que aqui é classificado de premium cigar, charutos premium, de melhor qualidade. São charutos feitos à mão, importados do Caribe e tudo mais. Porque esse produto, ele é taxado, ele tem um imposto menor do que os cigarros, aqueles eletrônicos e outros tipos de subprodutos e produtos de tabaco. E esse movimento do FDA foi exclusivamente em termos de proibição e de maior, de elevação dos impostos. que significaria, talvez, foi enxergado assim, na época, o fim do premium cigar aqui nos Estados Unidos. De lá para cá, esse processo ou essa demanda da FDA vem sendo, vem movendo aí lentamente, mudando de instâncias, vai para a Corte Superior, volta, e os dois lados apresentam seus pareceres e há debates e isso vai levando muito tempo para ser resolvido. só que toda vez que acontece uma grande mudança ou algum movimento é feito, alguma mudança de instância, apresenta-se algum parecer aqui por uma parte ou por outra, esse tema volta para a mídia e principalmente em social media. Aí a coisa pega fogo. O último evento, o último, o último evento nesse processo todo aconteceu mais ou menos há um ano atrás e a social media veio à tona por causa desse movimento. Eu acho legal que a gente pensasse o seguinte, as grandes empresas de charuto, elas são empresas antigas, são empresas super sólidas, elas já têm o seu mercado garantido e quem levou e quem levou essa empresa até esse ponto de solidez são pessoas mais idade que não precisaram da social media para levar a empresa para esse lado, até este ponto. Só que os novos fabricantes, os novos distribuidores e os novos revendedores de charutos, eles são de uma geração diferente dos proprietários dessas grandes marcas e para eles, é natural para eles o uso de social media e a social media se mostrou vital para o sucesso da empreitada, dos negócios, desses novos jogadores dentro da indústria do charuto. E aí houve um conflito, já existia um conflito, mas que brotou, se tornou público exatamente um ano atrás na época desse novo movimento. E esse novo movimento, o mais recente movimento nessa briga da FDA com os produtores, se caracterizou por um relatório encomendado pela FDA em que o charuto foi avaliado sobre alguns aspectos. Eu não vou entrar nenhum nesses aspectos, falar de todos eles ou de alguns, porque eu nem li o documento inteiro, acho essas coisas meio enfadonhas e vai ser como tiver que ser. A gente não pode lutar por isso, vamos esperar que os mais interessados lutem por nós, pelos nossos direitos. A gente pode comentar a respeito. Mas o que eu sei é o seguinte, no final, pelo que eu li, pelo que eu entendi, esse relatório foi até bastante favorável à indústria, o que é um ótimo sinal para a manutenção dos impostos no mesmo patamar em que ele se encontra. da indústria. Mas o conhecimento de que esse relatório estava sendo feito e não era um conhecimento público, era um conhecimento restrito, foi o que gerou o estupim desse conflito entre essas duas gerações de grandes jogadores da indústria. o mais proeminente e ativo a jovem empreendedor, vamos chamar assim, da indústria de cigarros aqui nos Estados Unidos, exatamente na época desse relatório, depois que o relatório, um pouquinho antes do relatório sair, quando a coisa começou a pegar fogo ali entre o pessoal da indústria, ele veio a público e disse que ele se sentia boicotado pelos barões da indústria e pelos barões, os menores, os pequenos barões da mídia especializada em cigarros aqui nos Estados Unidos. É aquela história, você tem a voz do dono e o dono da voz. Então ele se sentia boicotado por esses dois grupos, que na verdade estão ali super integrados. e ele veio a público dizendo que além de ser boicotado por não conseguir fazer negócios com esses grandes empreendedores, essas grandes fábricas, ele soube que essas fábricas o boicotam porque havia ou há ainda um temor por parte desses barões, as duas categorias de barões, que esse trabalho que ele faz na social media para divulgar os charutos fosse entendido pela FDA como um estímulo aos jovens para que eles se iniciassem no tabagismo. E até havia o medo do fumante, da pessoa ter contato com isso sendo menor de idade. E isso é uma infração gravíssima aqui. A venda de álcool e tabaco para menor de idade fecha o estabelecimento, causa uma série de inconvenientes legais para aquela pessoa que vende e estimula, eu já não sei se é uma regulamentação específica para quem estimula menores a consumirem tabaco e álcool. Mas a indústria temia que especialmente esse grande mais proeminente jovem empreendedor despertasse esse temor na FDA e isso fizesse com que esse relatório viesse com esse tipo de informação que seria muito a tocaria muito fácil os legisladores daqui. Seria mais um apelo para os legisladores votarem a favor de uma restrição maior ainda aos nossos cigarros. Vale lembrar eu quero falar não vale nem lembrar quero deixar o meu ponto de vista aqui que esse jovem empreendedor ele faz um trabalho magnífico com os cigarros. Ele mudou não precisa dizer que ele mudou a indústria seria demais mas ele criou ali um nicho que é muito interessante e abriu a possibilidade de quem se interessa pelo tipo de cigarros e pelo tipo de proposta que ele tem ele abriu uma porta magnífica muita gente conheceu charutos conheceu qualidade em charutos e vislumbrou a possibilidade de se envolver com cigarros de uma maneira diferente por causa especificamente deste cara então e ele é definitivamente boicotado pela pela mídia é difícil você ver algum tipo de comentário de review alguma coisa a respeito do trabalho ou de alguns charutos que ele cria e traz para o mercado e também foi possível ver lojas que estão muito próximas aos barões da indústria criando produtos similares ao que esse jovem empreendedor criou ele fez a roda da indústria rodar de uma maneira um pouco diferente tá certo e isso é talvez a causa desse boicote que ele diz sofrer se ele realmente sofre o boicote dos barões em termos de negócios eu não sei mas eu nunca vi eu vi muito pouco ele envolvido com essas grandes marcas é uma questão aí de mercado de interesses aí de conflitos que podem acontecer depois desse episódio dessa denúncia que ele fez partiu dele essa denúncia e ele foi a única voz que se manifestou não a única mas ele se manifestou de uma maneira clara ele pôs a cara ele apareceu ele citou nomes ele não se escondeu no anonimato que é uma uma atitude corajosa uma atitude digna e os barões da indústria tiveram um comportamento olímpico não se manifestaram foi um silêncio total já os pequenos barões da mídia especializada sim voltaram responderam as denúncias houve ali um conflito houve ali uma certa fricção entre eles mas depois disso a coisa acalmou hoje em dia está tudo funcionando tudo indo sem nenhum tipo de conflito público eu não sei o que está acontecendo por trás mas uma coisa que eu entendo também é que essa tornar isso público explorar isso de uma forma não muito sensacionalista acaba causando um efeito contrário na indústria do meu ponto de vista acaba de fato abrindo mais um flanco de combate ao charuto dentro da sociedade apontar a social media como um ponto fraco da indústria de charuto é perigoso isso vai estimular o patrulhamento que existe contra os fumantes já não se pode fumar em qualquer lugar os preços são altíssimos há uma certa repulsa mesmo as pessoas que cheiram a charuto tem aquele todo aquele preconceito que existe mas tudo bem tem as pessoas que concordam tem as que não concordam não tem nada de errado quanto a isso é assim mesmo mas e aí vai havendo a luta as tentativas de cada um prevalecer sobre o outro e o mais chato de ver isso tudo é que quem tem o que dizer sobre charutos acaba ficando à mercê de quem não tem a menor ideia do que está falando isso é que é a parte mais chata para mim nessa história toda então acho que não ficou um vídeo tão curto assim como eu imaginei que ficaria mas acho que não deu tempo de fumar um charuto porque eu não consegui fumar nem metade do meu e é um robusto mas é isso que eu tinha para dizer quero pedir a todo mundo que assine o canal se inscreva aqui no se inscreva não passe a seguir o canal Mr. Charuto no Instagram e não se for possível compartilhe para que mais pessoas não fiquem alijadas do Instagram Mr. Charuto então gente até o próximo vídeo e até lá fumem bem tchau